Nosso corpo se divide, cabeça, trombos e mentos Vamos aprender com a dança Comece pelos braços, vamos agitar Jogue as mãozinhas pro ar Agora feche os olhinhos com os dedos Faça uma careta sem medo Balance a cintura pra lá e pra cá Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro Abaixe e levante sem parar Fire a cabeça pro lado e pro outro Mexe com o seu calcanhar Agora pule, pule com emoção Com suas mãos faça o coração Dance, dance, dance e sai do chão Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Agora vai, 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 comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Nosso corpo se divide, cabeça, trombos e mentos Vamos aprender com a dança Comece pelos braços Vamos agitar Jogue as mãozinhas pro ar Abaixe e ponha a mão no joelho Balance e o cumbum na batida Rebole que essa dança tá tão divertida Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Muito bem E atrás da nuca, rode como nunca Depois pule pra frente e pra trás Muito bem, nós aprendemos Hoje nós iremos revisar as partes do nosso corpo A cabeça, o tronco, os membros superiores E os membros inferiores Que são as nossas pernas Lembram da música que a tia cantou com vocês? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Então, hoje, a nossa revisão é sobre o nosso corpo Vocês já começaram a aula A tia já começou a aula se movimentando Vamos agradecer ao papai do céu Porque nós podemos pular Nós podemos bater palmas Nós podemos, né, enxergar Podemos sentir o cheiro Podemos falar Podemos escutar Vamos agradecer ao papai do céu Vamos lá Papai do céu Muito obrigado por esse dia E por cada parte do meu corpo Porque eu posso andar, posso brincar Posso correr, posso saltar Muito obrigado por cada parte do meu corpo Que o Senhor fez E hoje nós vamos ver O que se localiza em cada parte do nosso corpo Cabeça O que se localiza na nossa cabeça O que se localiza no nosso tronco O que se localiza nos membros superiores E o que se localiza nos membros inferiores Vocês vão me dizer, tá certo? Eu vou perguntar E vocês vão falando Vamos identificar o que fica no nosso rosto Vamos lá Eu vou desenhar aqui, ó E vocês vão me dizer o que é Vou chegar mais perto Pra desenhar aí pra vocês Vou desenhar aqui, ó Vou desenhar aqui a cabeça O que se localiza na cabeça, tia? Dá pra vocês verem que se localiza os olhos Os olhos, o nariz, a boquinha, as orelhas e os cabelos Vocês conseguem desenhar assim? Agora eu quero saber O que liga aqui, ó A cabeça pro tronco Nós temos aqui o pescoço Aí aqui, ó O que se localiza, gente No membro Nos membros superiores O que se localiza aqui, ó Nós temos os braços E nos braços ficam as mãos E nas mãos ficam os dedos Muito bem Aqui mais embaixo nós temos a cintura E nós temos aqui, ó As pernas E o que se localiza E o que se localiza Nas pernas O que é que se localiza? Isso Os pés E nos pés nós temos também O que? Os dedos Nos pés nós temos os dedos Então, essas são as partes do nosso corpo E aqui, ó Dentro do nosso corpo Nós temos vários órgãos Importantes Pro funcionamento Do nosso corpo, né Aqui na cabeça se localiza O cérebro E todos os outros órgãos No nosso corpo Muito bem Antes de explicar A tarefa pra vocês Eu vou explicar agora A tarefinha pra vocês Deixa eu explicar a tarefinha pra vocês Eu vou explicar aqui a tarefinha pra vocês Nós temos aqui Um menino, ó Do jeito que a tia desenhou Marque um X Nos membros superiores E inferiores Aí você vai marcar um X Nos membros superiores E nos membros inferiores Faça um círculo no tronco de Júnior Aí você vai circular o tronco Depois desenhe um chapéu na cabeça De Júnior Onde está o chapéu? Onde é que eu vou desenhar o chapéu? É nos pés? Nos braços? Onde é que eu vou desenhar o chapéu? Na cabeça Na página seguinte Nós temos aqui, ó Uma boneca, né Observe o modelo E desenhe a parte do corpo que falta Agora é a vez de vocês Desenharem o que está faltando Na boneca Para que elas fiquem Iguaizinhas A do modelo Aqui está faltando Cabeça? Não Está faltando os bracinhos Aqui está faltando o que? As perninhas Para ficar igual ao modelo E aqui, ó Ligue as partes de roupa A parte do corpo É da menina Onde cada uma delas É usada A menina Ela vai precisar usar Uma saia Então ela vai ficar aqui no tronco, né A blusa Aqui também no tronco Na parte de cima Superior O chapéu Na cabeça Os sapatos Aqui nos pés, né As meias, ó E depois Os sapatos Então você vai ligar Cada parte Da roupa, né Para a parte Do seu corpo Certo? Cada Parte Essa foi A nossa Atividade Na folhinha De revisão Do nosso corpo, né Podemos fazer Várias coisas Com o nosso corpinho Vamos cantar mais uma música Com o movimento Do nosso corpinho Essa é a batalha Do movimento Essa é a batalha Do movimento Mexendo os pés Sem parar o momento Mexendo os pés Sem parar o momento Os pés Os pés Os pés Os pés Yeah É isso aí Mexendo o corpo Todos juntos Mexendo o corpo Essa é a batalha Do movimento Essa é a batalha Do movimento Mexendo as pernas Sem parar o momento Mexendo as pernas Sem parar Mais uma vez Os pés Os pés E agora As pernas Yeah É isso aí Todos juntos Sem parar Uh Suas pernas Essa é a batalha Do movimento Essa é a batalha Do movimento Mexendo o bumbum Sem parar o momento Mexendo o bumbum Sem parar o momento Mexendo o bumbum As pernas E agora O bumbum Yeah Muito bem Todos juntos Dançando Dançando Sem parar Uh Uh Essa é a batalha Do movimento Essa é a batalha Do movimento Mexendo os braços Sem parar o momento Mexendo os braços Sem parar o momento Os pés As pernas O bumbum E agora Os braços Yeah Muito bem Crianças Continuam Dançando É isso aí Essa é a batalha Do movimento Essa é a batalha Do movimento Mexendo a cabeça Sem parar o momento Mexendo a cabeça Sem parar o momento Os pés As pernas É isso aí Agora a cabeça Muito bem Mexendo a cabeça Mexendo sem parar o momento Mexendo o corpo Sem parar o momento Mexendo o corpo Sem parar o momento Os pés As pernas Um, um, um Os braços A cabeça E agora o corpo Todo Yeah Muito bem Vocês são os melhores Uh É isso aí Gente Então a batalha Do movimento Nós já agradecemos O Papai do Céu Pelo nosso corpinho Por cada parte Do nosso corpo Os membros inferiores O nosso tronco Os membros superiores Nosso pescoço A nossa cabeça E o que nós encontramos Aqui no nosso roxo Os olhinhos Que servem Para nós enxergarmos O narizinho Para nós cheirarmos A boquinha Para a gente falar Nos alimentar O ouvidinho Para a gente escutar Para a gente aprender Coisas novas Para a gente Escutar a mamãe A professora Na escola Ficar atenta A todas as instruções Aí tem O nosso cabelinho Que fica na cabeça Então cada parte Do nosso corpo É muito importante Vamos cantar mais uma Hoje é dia de dançar Hoje a tia quer dançar Espero que vocês tenham Faixado aí A mesinha Para vocês dançarem Porque hoje é dia de dançar Tá certo? Com o nosso corpinho Vamos lá? Abro minhas mãozinhas Fecho minhas mãozinhas Abro minhas mãozinhas Fecho minhas mãozinhas Abre e fecho Abre e fecho Abre e fecho Sem parar Os meus bracinhos Abro os meus bracinhos Fecho os meus bracinhos Abre e fecho Abre e fecho Abre e fecho Sem parar Agora as perninhas Abro minhas perninhas Fecho minhas perninhas Abro minhas perninhas Fecho minhas perninhas Abre e fecho Abre e fecho Abre e fecho Sem parar Agora os olhinhos Abro os meus olhinhos Fecho os meus olhinhos Abro os meus olhinhos Fecho os meus olhinhos Abre e fecho Abre e fecho Abre e fecho Sem parar Abro minha boquinha Abro minha boquinha Abro um, abro um, abro um, sem parar Então essa foi a nossa aula de revisão do nosso corpinho e das partes do nosso corpo Fiquem com Deus e dançem bastante!